Você já conhece a Vertigo aqui no Garten Shopping? Olha gente, é uma marca exclusiva, tem modelos incríveis e uma variedade imensa de modelos. Tanto de óculos de sol, que são os solares, muitos, muitos mesmo modelos para vocês, para agradar todos os tipos de mulheres e homens. E também tem os receituários, porque eles trabalham com laboratório aqui, gente, com lentes de todas as melhores marcas do Brasil. A Vertigo tem, além dessa variedade, um atendimento sensacional. Fica aqui no Garten Shopping e a qualidade, essa não preciso nem falar, né gente? A gente já sabe que se está aqui no Garten Shopping, é porque uma marca, além de tudo de bom, também oferece a qualidade que a gente merece. Porque a gente sabe que hoje o consumidor quer. Ele quer o modelo exclusivo, ele quer a qualidade, ele quer o bom atendimento e as lentes. E isso tudo você pode encontrar aqui na Vertigo, que fica no Garten Shopping. Uma ótica incrível, você vai adorar. Vem visitar! Vertigo Optical Solutions. E aí, gostou desse modelo? 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 E aí, gostou desse modelo?